Gente, estou aqui no Shopping São Luís, olha só que eu encontrei aqui uma pessoa que deveria, na época, ter até recebido um tipo de cidadão codoense. Recebeu? Ah, não sabia, naquela época ele não usava muita droga ainda, você lembra? Doutor Ribamar, rapaz, médico, prestou muito serviço em Codó. Encontrei aqui no Shopping, ele estava morando aqui em São Vicente Ferra, né? Doutor Ribamar, que prazer, que maravilha viver aqui há muito tempo. O senhor tá, parece que não gosta mais do Codó, não apareceu lá, tem que aparecer lá, doutor. Então aproveite e manda um alô pros seus amigos. Não, mas ontem mesmo eu falava com a minha amiga Aldo, que eu disse pra ela, que Codó tem uma página importante da minha vida, escrito Codó. Com certeza, isso eu não tenho nem dúvida. Então, não demore mais a visita da gente, não. E quando aparecer em Codó, ligue pra mim, que eu já roubei o WhatsApp dele aqui, viu gente? Aproveita aí, doutor Ribamar, muitos vizinhos estão sentindo a falta do senhor naquela vida de Camaranhão, aquela casa que o senhor fez, né? Mas, toda vez que eu passo a ver, eu só lembro de você, sabia? Pois é, vamos aí. Um abraço. Prazer em lhe ver, viu doutor? Muito obrigado por você ser o nosso amigo e também ter muito serviço prestado à população com a doença. Pois é. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.